O jornal em seu editorial, que eu não vou nem falar o nome, que você sabe quem é esse jornal? É um jornal que persegue o governo do PT, persegue o Lula, Deus de lá de trás. Ele criticou a retomada da refinaria, que vai gerar 30 mil empregos e tornar o Brasil alto o suficiente indígena, que pode chegar a faturar em um ano 100 bilhões de dólares. A grande mídia não quer isso, porque ela não trabalha para favorecer o nosso governo. Ela trabalha para favorecer governos lá de fora, potências lá de fora. É para isso que ela está estabelecida aqui no Brasil. O editorial desse jornal, publicado nesse sábado, diz o seguinte, que Lula demonstra que o PT não aprendeu com seus erros. É. E ataca o presidente Lula. E ataca a Petrobras. E ataca a ideia de desenvolvimento econômico nacional. O que o jornal está dizendo é o seguinte, o Lula não aprendeu ainda que quem manda não é ele, que quem manda são as forças internacionais, que não é para ele retomar obras de refinaria Abreu Lima em Pernambuco, que não é para ele fazer obras na refinaria, que pode gerar 30 mil empregos, que não é para ele ser autossuficiente em diesel, que é para comprar o diesel lá de fora. O Lula ainda não aprendeu com esses erros. É, Lula, você tem que aprender com esses erros. Você vive tentando fazer o Brasil virar uma potência petrolífica, industrial, e isso incomoda muita gente. E isso incomoda muita gente. Eu quero acreditar que o Lula tem aprendido a se proteger, se proteger da sua ganância, da sua ganância por democracia e por um país livre, que ele se proteja da ganância que o Lula tem de matar a fome dos brasileiros e fazer esse Brasil realmente ser uma potência. O Lula é ganancioso por isso. Eles não gostam do Lula. Porque o Lula não abaixa a cabeça. Eles não gostam do Lula. Porque o Lula olha no olho e fala se você pode, eu também posso. Se você consegue, eu também consigo. Se o teu povo é inteligente, o meu é muito mais inteligente ainda. Nós somos brasileiros. O Lula é o verdadeiro patriota. O verdadeiro patriota. Que não pensa em vender nada. Pensa é em comprar. Pensa é em desenvolver. Ô Lula, é por isso que eu te sigo, cara. É por isso que eu te sigo. Porque você não abaixa a cabeça pra essa gente. Faça sim a refinaria. Refine sim a gente tem o direito. De refinar o nosso próprio petróleo. A gente tem esse direito. Trocando as matérias-primas. É a mesma coisa que você tem uma vaca. E você produz leite. Vende o leite pro teu vizinho. E depois você compra o queijo, o requeijão, a coalhada, o doce de leite. Você vende leite e compra os outros produtos. Não. O Brasil. O Brasil vende o óleo cru, o petróleo cru, grosso. E em volta compra a gasolina, compra o diesel, compra a querosene. Nós vamos vender o diesel, a gasolina e a querosene. E nós vamos refinar o nosso próprio petróleo no Brasil. E nós vamos gerar emprego aqui no Brasil. Vamos sofrer pressões internacionais pra não fazer isso? Vamos. Temos que abaixar a cabeça e arregar? Não. Pode acontecer uma nova tentativa de golpe no Brasil por causa disso? Pode. Pode sim. Mas temos que ficar esperto. Esse erro que não podemos cometer. De ser inocente. De achar que não existe forças internacionais. Querendo dar o golpe aqui dentro. Fique esperto, Lula. Fique esperto. Faça outros acordos com outras pessoas. Se proteja através da política. Elisiário máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso aí? Até mais.